O verde e a vida deste casal estão interligados. O quintal da casa deles, na zona sul de São Paulo, termina neste orquidário. Aqui, a artista plástica paulistana Carmen Fidalgo se dedica às aquarelas da flora brasileira. O biólogo Oswaldo Fidalgo, que nasceu em Recife e se tornou em História Natural no Rio de Janeiro, cuida das espécies raras de orquídeas. O meu xodó é a Adrolelia lobata, que é essa planta que eu tenho. Eu comprei de um orquidário, porque nós, por praxe, não tiramos nada da natureza. E essa planta se desenvolveu muito bem aqui. É que é uma planta extremamente rara, porque ela se desenvolve numa área muito restrita, que é a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E vem de uma população que sofreu com um incêndio que destruiu praticamente metade de toda a população, de maneira que ela praticamente está sujeita a desaparecer em pouco tempo. Depois de formada em Artes Plásticas, Carmen trabalhou como ilustradora do Instituto de Botânica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo por 30 anos. Com o apoio do marido, Carmen se dedica à divulgação das ilustrações da flora brasileira que realiza. A gente tem que ilustrar as nossas plantas, já que o Brasil tem uma flora tão rica. E geralmente o pessoal conhece mais as plantas de fora, porque os artistas se preocuparam em fazer os desenhos, cada um no seu país, e fazem reproduções, divulgam, espalham pelo mundo inteiro. Porque a ilustração botânica tem um viés muito particular. Tem que atender a dois senhores, ou a duas senhoras, a arte e a ciência. E cada uma com a sua exigência e peculiaridade. A ciência querendo a precisão e o detalhamento. A arte querendo a beleza e a inspiração. A arte querendo a Model 3 Obrigado.